Amigo, tudo bem? Aqui é o Gerson Bicho das Plantas Agora eu vou mostrar pra você aqui As sementes da palmeira Água de raposa Tá? Então a palmeira água de raposa Que nem eu falei pra você Você pode colher ela Mais ou menos nesse tom Esse tom que tá aqui Vai ter um pouco mais verde E você pode deixar ela secar na sombra Que nem tá aqui na sombra Já faz uma semana que ela tá aqui na sombra E você vê que ela tá já soltando Tá vendo? Quando ela começar a soltar Assim por si mesma Você começa a soltar ela por si mesma É que ela já tá boa de você fazer O serviço de raspagem Tá? Mas pra que ela possa Sair com maior facilidade Você deixa ela madurar mais E depois você coloca ela na água Tá? Deixando ela na água Por 14 horas Você pode, depois de estar com 14 horas Você pode tirar todas as roupas dela Com maior facilidade Caso você não queira fazer esse processo Você pode pegar uma faca, né? Uma faca afiadinha Mas cuidado pra não cortar a mão E vai raspando ela aos poucos Raspando até aparecer o coquinho dela Que é a casca dela, tá? E quando você for plantar a sua rabo de raposa A sua rabo de raposa Você não planta ela assim desse jeito não, tá? O certo dela é você plantar ela assim Assim desse jeito Sempre com a ponta pra cima Se você quiser Você pode plantar ela assim Agora quando ela Depois da germinação Tem uma coisa muito interessante Quando ela Pocar o peão dela Você não planta ela assim não Tente colocar ela deitada Porque a natureza ela é sábia A natureza ela procura O jeito certo Pra sua sobrevivência Porque às vezes a gente quer forçar a natureza E não dá certo Desse jeito assim, ó Você perde muito as suas sementes Quando você Depois do peão sair Depois das raízes saídas Porque apodrece as raízes E você colocando ela assim Tipo assim Você tem um saco Um saco deste tamanho aqui, ó A sua embalagem vai estar Ela vai estar deste tamanho aqui, certo? A embalagem O saco Aí você enche o saco até aqui Coloca o saco mais ou menos até aqui Né? Aí é que você deixa Dá uma focadinha no saco assim Depois você coloca as sementes Ela deitada Já germinada Deitada desse jeito assim E cobre ela Cobre ela com o fundo Ou a areia peneirada A areia peneirada junto com o estervo de gado Se você é da região Tá na zona rural Você pode usar o estervo de gado Misturado com terra vegetal Você pode misturar terra bem leve Ou você também pode usar o substrato também Tá bom? Então isso aqui é uma dica Que eu tô dando pra você Como que você pode cuidar e plantar e fazer as suas mudas de palmeiras rabo de raposa Tá bom? Então essa aqui ela já tá chegando quase no ponto Né? Ela já tá se soltando Né? Que eu tirei ela Ela tava um pouco Um pouco Nesse tom Tinha um pouco nesse tom assim Tá? Mas aqui não tem problema Ela é vermelha desse jeito Você não pode tirar tudo assim Tá? Você não pode chegar e já tirar aqui Você tira ela do cacho E deixa ela lá Pra ela ir se madurando Entendeu? Desse jeito aqui Que você pode fazer o seu A sua preparação Das suas sementes de palmeiras rabo de raposa Tá bom? Então tá aí Um forte abraço pra você Mais uma dica de plantio Da palmeira rabo de raposa Tá bom? E outra coisa que é muito interessante Molhar Você só molha As suas sementes Quando ela estiver mesmo seca E o melhor Melhor espaço Local pra se plantar É no local que bate sol Na parte da manhã E sombra na parte da tarde Ok? Então tá aí Isso aqui é a A árvore de raposa Um forte abraço pra você Fica com Deus E que Deus abençoe você Grandiosamente Tá bom? Um forte abraço E até o próximo vídeo Se você sentir Você dá um like E escreve no nosso canal Adicione o sininho Para que você possa estar por dentro De todos os vídeos Que nós vivemos E aí E aí